Está na hora de conferir as dicas da Agenda Cultural para este fim de semana e a Caete traz a primeira atração que é importada. E o fim de semana chegou e chegou com muita música direto do Chile, Cláudia Manzo, maravilhosa, que se apresenta amanhã, sábado, às 16h30, no Memorial Minas Gerais Vale. Tudo bem, meu amor? Tudo bem, linda. Essa paixão, Chile, Brasil e Minas, como é que começou, Cláudia? Olha, eu nunca pensei isso, na verdade. Eu vim de férias aqui e para aqui e aí terminei encantando com isso aqui. Ai, que delícia. E o que o público pode esperar, gente, nesse show amanhã? Vai ter músicas de compositoras de Belo Horizonte, compositoras mineiras e música latina também, a partir das minhas composições. Seja bem-vinda, bom show. Obrigada pela presença aqui. Muito obrigada. Se liga que tem muitas dicas desse fim de semana para você. Mostra Minas e o cinema com vários filmes de graça no Cine Santa Tereza, de hoje a domingo, com sessões às 17h e às 20h. No teatro, tem nos porões da loucura, baseado no livro de Irã Firmino, sobre o hospital psiquiátrico de Barbacena. No Sesc Paládio, de hoje a domingo, às 20h, a entrada é gratuita, com retirada de ingresso duas horas antes. Folha de graça no Carná Concórdia, amanhã, às 14h, na Praça do México, com DJs, bateria e a banda de rock Ferro Velho. Para quem prefere a Onda Clássica, tem a Orquestra de Câmara do Sesc, domingo, às 11h da manhã, no Memorial Minas Gerais Vale, também com entrada gratuita. Outra dica legal é o Festival Internacional de Teatro, Palco e Rua de Belo Horizonte, o FIT BH, que começou hoje com 31 espetáculos em teatros, praças e parques, até o dia 29. A programação completa está no nosso site, alterosa.com.br.j.